Criar expectativas pra algo pode tornar esse algo mega frustrante E eu imagino que todo cinéfilo tava empolgado ali, criou altas expectativas pra Lady Night with the Devil Que é um dos filmes mais aclamados do ano, ou até uns dias atrás era um dos filmes mais aclamados do ano Eu não sei como tá a nota E eu fui assistir esse filme esperando um terror dos bons Mas recebi um filme mediano, com muito conceito, com muito potencial Com uma execução questionável, que eu sei que obviamente muita gente vai gostar Mas eu no caso não amei o que eu vi aqui Porém eu também não achei um filme ruim Só um filme super estimado e hoje vamos falar sobre ele com spoilers Até porque não tem muito o que eu desenrolar sobre ele sem spoilers É um filme que tem uma premissa tão básica Que assim, não é algo mirabolante que precisa eu esconder ali, algum pilote que acontece E eu sinto que eu vou receber hate de algumas pessoas que amaram esse filme Mas entendo que é só a minha opinião Se você não concorda tá tudo bem, até desenvolva nos comentários O porquê você amou o filme, ou se você não gostou, o porquê você não gostou do filme Eu gosto desse debate que esses tipos de filmes geram E eu sinto que eu não vou levar tanto hate igual levei em When Evil Lurks E também em Speak No Evil, que foram dois filmes também que foram bem super estimados Mas isso tá lá nos outros vídeos Se você não assistiu, não entendeu o porquê, eu não curti tanto Vejo os outros vídeos pra você entender E assim, eu não achei Late Night with the Devil ruim Eu só achei um filme um pouco mediano E eu vou desenvolver aí um pouquinho sobre o porquê disso Vou falar sobre pontos positivos do filme, pontos que eu achei negativo É isso, hoje vamos ter bastante coisa pra conversar E antes de eu falar sobre o filme, já deixa o like que é muito importante Se inscreve no canal pra próximos conteúdos e séries de filmes E me conta lá nos comentários o que você achou do filme que eu quero muito O ator David Deastemount interpreta o Jack Delroy Um apresentador de talk show que parece até o Jimmy Fallon dos anos 70 E acompanhamos aqui a exibição de um episódio especial de Halloween do talk show dele E o Jack tá disposto a tentar de tudo pra aumentar a audiência desse tal programa Ele até convida ali umas pessoas bem especiais pra apimentar essa transmissão Só que assim, vai apimentar de uma maneira bem mortal Já que a cada novo bloco do programa O Jack aproveita pra trazer um desses convidados E também aproveita pra colocar os patrocinadores e anunciantes ali nos comerciais, né? Porque ele precisa disso, precisa que o dinheiro entre pro programa Programa esse que tá com baixa audiência e ele tá puto com isso E o primeiro convidado do programa é um médium chamado Crystal Que serve mais como palhaço de circo ali pra plateia do que sim como médium Tanto que todo mundo ri da cara dele e dos gemidos dele E o tadinho depois ainda leva uma vomitada na cara E uma cena bem nojenta e nada impactante E o doido desse filme é que mesmo depois de toda a loucura que rola O programa nunca para, o programa nunca é encerrado Não, eles levam tudo ao limite E aqui no Brasil a gente tá acostumado ao limite Temos da Atena Temos todos os programas da Record Policial Temos programas de sábado e domingo à tarde na TV aberta O que é limite? Não sabemos Tínhamos a banheira do Gugu Não tinha limite aqui no Brasil Então assim, esse programa eu achei fechinha Com o parado que a gente via na TV há uns anos atrás E olha, eu até tava entendendo porque o programa do Jack Tava com baixa audiência quando eu assisti o filme, né Porque a gente tava vendo literalmente o programa dele Era um found footage, né Uma fita da filmagem do programa dele E acabou que, gente, que programinha chato Que programinha insosso Eu mesmo tava sentindo aquela sensação de Pelo amor de Deus, acaba Quero só mudar de canal Mas eu não podia porque estava vendo um filme Mas se eu estivesse dentro daquele universo Onde aquilo ali era um programa, eu teria mudado de canal Então se os roteiristas queriam passar essa vibe Eles conseguiram Porque eu tava com vontade de desligar o filme nesse momento Porque tava exaustivo Tão exaustivo que depois da cena do vômito Passou umas duas outras cenas e eu cochilei Aí eu acordei O filme já tinha acabado Pra vocês verem o quanto eu dormi Obrigado filme, aliás Porque você me deu de sono gostosa num domingo à tarde Obrigado mesmo E daí eu retornei a assistir o filme da cena do vômito E assisti até o final a partir desse momento E nesse meio tempo a gente teve no programa ali do Jack Um cético que tava ali pra desmascarar os charlatões, né? Que ele achava que era charlatão E tudo começa a ficar estranho a partir do momento Que a pesquisadora paranormal, a doutora June E a sobrevivente de um culto ali A paciente dela, a Lily Aparece E a June coloca a Lily em transe Pra ela incorporar um demônio E o filme tenta te deixar na dúvida nesse momento Se aquilo é uma pegadinha do John Kleber ou não E eu digo pegadinha do John Kleber Porque gente, esse filme lembrou o programa do John Kleber Uma versão americanizada, é claro Porque aqui a gente só tinha patifaria Era vergonhoso ver o que o pessoal fazia por audiência, sabe? Eu ficava... E as patifarias não só ficavam ali a par de cenas Que eram um pouco vergonhosas Como também de diálogos, né? O roteiro em si do filme Optava por colocar piadinhas bem antiquadas Piadinhas bem regionais Que não eram tão interpretadas aqui no Brasil Eu tive que dar uma pesquisada em algumas delas Pra entender e pra tentar dar uma risada Porque eu não consegui me divertir tanto com o filme Quanto eu imaginava que eu me divertiria E acaba que a gente tem piadinhas regionais aqui Que são interpretadas muito bem pelos atores Mas elas acabam não tendo o certo impacto Que elas deveriam ter Tanto que eu acho que o público americano Vai curtir muito mais o filme do que nós Internacionalmente Mas uma coisa, esse filme acerta muito E agora eu preciso destacar esse ponto positivo Que é a identidade visual Os cenários, a fotografia Criam ali um ambiente muito propício Para os anos 70 E o maneirismo dos atores Trouxe uma essência necessária Pra gente mergir nessa época Que o filme quer ambientar a gente Então foi algo maravilhoso A performance do David, por exemplo, é excelente Ele consegue segurar as pontas aqui no filme Até nos momentos mais fracos Que eu particularmente não curti Então assim, mesmo eu não curtindo Certo momento X ou Y aqui O David tava presente E eu tava sendo entretido ali Pela performance dele Mas eu confesso que eu preferia ver As lendas urbanas do Gugu Dava muito mais medo do que esse filme E assim, o filme aqui Só começou a realmente dar medo, né Antes disso foi um suspense Que foi cozinhando bem lentamente a história Mas o medo chegou quando a Lily entra na história Que tava bem monótona e tediosa Eu sofri até pra continuar Porque o ritmo aqui era super lento e descompensado Mas ela chega e tudo muda pra melhor Ela até meio que joga na cara do Jack Que ele ia ficar muito famoso em breve E isso já é meio que um pressentimento Do que tava vindo pela frente, né Porque essa previsão se torna concreta no final do filme Quando todo aquele caos começa no estúdio Graças ao demônio Que possuiu a Lily E fez ela ficar com aquela cara repartida Eu adorei a ousadia do design e da cientificidade Tudo bem que o CGI ficou bem porco Na verdade o CGI do filme no geral é porco Não tem a estética legal dos anos 70 Então não condiz bem com o que a gente tava vendo Mas enfim, passei um paninho Porque eu falei Tudo bem, é um filme de barra de orçamento Entendo Daí a Lily Demônia mata vários dos convidados do programa Acaba que enquanto ela tá em transe O Jack mata a própria Lily Enquanto ele vê a falência da esposa dele Que morreu de câncer nos seus braços E aqui entra o ponto de que o demônio Queria a última sobrevivente do culto Onde todos morreram lá no passado Que no caso era a Lily E o Jack fez um acordo com esse demônio E um ritual ali no Bohemian Grove E isso custou a vida da esposa dele Pra ele ganhar fama no final das contas Porque era o que ele tanto queria Ele queria que a audiência subisse Ele queria ser reconhecido E o demônio mata várias pessoas do arredor E deixa o Jack vivo Pra aproveitar toda essa nova fama Fama essa de assassino no caso Porque ele matou a Lily Então eu imagino que provavelmente Ele deva ser detido pela polícia Ainda mais porque ele tava com a daga na mão ali A daga da própria seita desse rolê da Lily Mas eu fiquei pensando que as câmeras capturaram Tudo que a Lily fez Que foi quebrar o pescoço do cara Fazer o outro pegar fogo Aquela cabeça toda repartida da Lily também E o pescoço que ela cortou ali da doutora Mas a morte dela em si Foi causada pelo Jack Então a polícia talvez não vai falar Ah, tudo bem, você matou um demônio Eu acho que não Acho que não tá nas cláusulas das leis ali Dos Estados Unidos E aliás, a morte de todos em si Nesse último ato Foram bem legais Eu gostei O último ato em si foi legal, sabe Ele desvirtuou um pouco do que o filme tava construindo Eu super entendo isso Acho que isso vai ser um dos pontos que vai fazer algumas pessoas não gostarem do que viram Mas eu sinto que ele chegou no ápice dele da maneira que ele poderia E conseguiu transformar o último ato em algo grandioso Tirando aqueles raios Que aparecem não só no último ato Mas aparecem em outros momentos do filme Que eram cafonas demais E o CGI também da cabeça que eu acabei de mencionar Também não era um dos mais legais Enfim, teve coisas que não foram legais no último ato Mas, no geral, eu acho que ele atingiu muito do que ele queria E até mesmo aquela sessão de hipnose Que a gente também vê aí acontecendo Antes de todo o caos Causou um bom alvoroço ali no público Com o verme saindo do olho do cara Foi até o ponto alto dessa cena E isso daí meio que Foi a preparação de terreno pra gente chegar no final Onde ali ele faz a matança acontecer E essas cenas até Eram cenas que eu esperava mais nesse filme Eu esperava que fosse aquele filme exagerado e divertido Pelo trailer eu sentia muito isso Mas o ritmo não era tão agradável Eu acho que um dos grandes problemas que eu tive muito com esse filme Era a expectativa que eu criei pra ele Eu esperava alguma coisa pelo trailer Não recebi muito bem o que eu esperava Recebi algo muito mais lento do que eu imaginava E acabou não me pegando tanto Por isso que eu acho que Quem não viu o trailer Talvez até goste do que vai ver Ou até não goste Sei lá como vai ser a aceitação do público Quando esse filme for assistido por todo mundo, né? Porque eu sei que esse filme vai ser assistido por muita gente Já que tá tendo um burburinho grande, né? Tendo um falatório muito grande sobre ele Porém eu já assisti coisa melhor Com uma premissa parecida Que no caso é A Hora do Exorcismo Eu sei que muita gente não assistiu Tem até vídeo sobre ele aqui no canal O filme tá disponível na Prime Video, aliás Pra quem quiser assistir Mas a premissa dos dois filmes é parecida Só que A Hora do Exorcismo é engraçado Às vezes é bobo Às vezes é aterrorizante Às vezes é muito mais divertido Do que o que a gente viu aqui Pra mim eles conseguiram nivelar tudo muito bem E também é um filme de baixo orçamento Baixíssimo Mais baixo do que aqui Late Night with the Devil Então é isso, sabe? Eu fiquei um pouco decepcionado com esse novo filme Mas assim, eu não tiro o mérito dele ser criativo Gostei que ele saiu fora da caixinha Habitual Eu amo filmes que saem fora da caixinha Acho que são filmes que a gente tem que dar uma chance Que a gente tem que assistir Que a gente tem que aproveitar Essa diferença, né? Não seguir só naquela vibe de franquias De filmes de alto orçamento Não, mas ter algo diferenciado Experimentar coisas novas Esse filme traz coisas novas Foi um dos pontos mais positivos dele A gente também tem a Ingrid Toretti Interpretando ali Ela merece uma salva de palmas Por entregar uma performance impecável Durante a aparição ali Vivendo essa jovem menininha Que era encapetada depois E ácida Então ela conseguiu nivelar bem A amiguice da menininha E ao mesmo tempo A vibe encapetada do demônio Se você assistiu até esse ponto do vídeo Coloca uma carinha de demônio Nos comentários Pra saber o que você viu até esse momento E novamente eu digo Não achei esse filme ruim Só achei um filme ok Superestimado As pessoas deveriam ter falado dele Mas não deveriam ter enaltecido A ponto de colocar Como o melhor filme do ano Porque não é Não é o mousse que todo mundo falou Desculpa Isso daí vocês tem que concordar comigo Pode ser ter gostado Mas esse mousse todo não é Tanto que quando eu postei no Twitter Que o filme foi lançado lá fora Muita gente já tinha assistido Nas lojinhas digitais E tinha me falado Ai eu não gostei Ou ai eu gostei Ai eu achei legal Ou ai nossa muito chato Dormir Ai eu só assisti 20 minutos Então dividir a opinião É o filme que vai dividir a opinião Eu amo esse tipo de filme Que gera debate Mas me conta aí nos comentários O que vocês acharam? Gostaram ou não gostaram? Coloca lá a sua opinião Deixa o like se gostou do vídeo E eu tentei ser super parcial aqui Destaquei pontos positivos Negativos E não fui grosso Então me trata aí Bem nos comentários Eu fico por aqui Beijo E tchau gente E tchau gente Tchau